E a gente começa a edição desta terça-feira falando que a Operação Draco 148 desarticulou grupos envolvidos em atividades ilícitas, ou seja, criminosos. Dez pessoas foram presas. Ao todo, dez pessoas foram presas durante a operação nos bairros Santa Maria, Leonel Brizola, Monte Verde, Parque Brasil, Monte Alegre e Aroeiras. Todos na região da Zona Norte de Teresina. A operação é extremamente exitosa. Alguns dos indivíduos integram uma facção criminosa, PCC, outros do Bônus 40. Priorizamos a Zona Norte justamente em razão dos últimos acontecimentos de alguns homicídios. Dentre os presos, vários indivíduos com envolvimento com homicídios, roubos e tráfico de entorpecentes, inclusive alguns exercendo a função de disciplina. Durante a ação, os policiais do Draco apreenderam drogas, munições, celulares e cinco armas de fogo. Dentre elas, três de fabricação caseira. Essas ações da segurança pública têm proporcionado a pressão de muitas armas. Então, muitas armas sendo retiradas de circulação. E esses criminosos tentaram buscar outra alternativa, que são justamente essas armas de fabricação caseira. Mas a gente está atento. Nós estamos atuando não apenas relacionado a esses indivíduos que adquirem essas armas, mas também a alguns metalúrgicos que estão fabricando esses armamentos. Inclusive, a gente identificando, eles serão responsabilizados. E dentre as armas, inclusive, tem uma aqui, que é uma arma caseira, mas o indivíduo que é membro do PCC, já era investigado nosso, ele tatuou aqui na arma, tanto o símbolo da facção, o 1533 que faz referência à facção criminosa, PCC, a ordem alfabética, e também às iniciais da organização criminosa. Então, não tenho dúvida de que essa arma, ela estava sendo utilizada para práticas de crimes e crimes de interesse da própria facção. Então, foi retirada de circulação, o indivíduo foi preso, está sendo atuado em flagrante de delito, e eu tenho certeza que ele será encaminhado ao sistema penitenciário. No bairro Leonel Brizola, a polícia prendeu um casal envolvido com uma facção criminosa e com um tráfico de drogas na região. No momento da prisão, o filho desse casal, um adolescente de 16 anos, não se intimidou nem mesmo com a presença dos policiais e disse aos pais que iria assumir a boca de fumo enquanto eles estivessem presos. Infelizmente, a gente tem observado a participação de alguns menores de idade que são cooptados por essas facções criminosas, facções que só trazem o mal, não traz nenhum benefício, nem para os próprios membros, nem para os seus familiares, nem para a sociedade. Mas, infelizmente, a gente tem observado algumas vezes o casal, os pais, praticando a criminalidade no próprio ambiente familiar. Então, vendendo o entorpecente, traficando, incentivando com que o seu filho integre a própria facção criminosa. Nós tivemos, infelizmente, essa situação de um casal lá na Zona Norte, que já tinha sido alvo de busca e apreensão aqui do nosso departamento. Foi, novamente, alvo de uma medida judicial. Conseguimos identificar entorpecente lá com o casal, inclusive no guarda-roupa do próprio casal. E quando a gente estava conduzindo o pai, a mãe, um menor, rebelde, relatou para os pais que eles não precisavam se preocupar, porque, a partir de então, ele iria assumir essa boca de fumo. Mas, eu asseguro, tanto para ele como para a sociedade piaunense, que isso não vai acontecer. E, com certeza, nos próprios dias, nós iremos retornar novamente ao mesmo endereço para cumprir outra medida judicial.